Olá, meus queridos amigos! Mateus 26 começa a descrever a parte final do ministério terrestre de Jesus. Após todo o esforço empreendido em favor da humanidade caída, dos milagres e curas realizados, curiosamente, em vez de reconhecimento, Jesus enfrenta a rejeição e é tratado pelos líderes religiosos de seu tempo como um criminoso passível de sentença de morte. Ele é abandonado pelos seus amigos mais chegados e mesmo traído por um deles. Aquele que só havia feito o bem, recebe em troca o mal. Algo que chama muito a atenção neste capítulo são os contrastes apresentados em cada cena. Os versos 6 a 13 mostram Jesus sendo ungido em Betânia. Um vaso contendo uma especiaria, frequentemente utilizada para preparar um morto para o sepultamento, é derramado sobre aquele que era a própria vida. Posteriormente, o tesouro mais precioso do céu concedido à terra é vendido por apenas 30 moedas de prata. Assentado à mesa com seus discípulos, Jesus fala um pouco sobre os próximos acontecimentos. O sangue da nova aliança estava para ser derramado em favor da humanidade. O Filho de Deus verteria sua vida na cruz como uma oferta pelo pecado. Os discípulos não compreenderam as palavras de Jesus naquele momento. Eles não perceberam, mas o plano divino da salvação estava prestes a atingir o momento longamente esperado. A cena seguinte nos leva ao Getsemane. A angústia de Cristo é intensa. É impossível de retratar com palavras. Jesus vai ao Pai, ora. Ele chama seus discípulos para estarem com Ele e lhes diz, fiquem acordados comigo. A palavra original usada para pedir aos discípulos que ficassem acordados também aparece em Mateus 24, 42 e 25, 13 para enfatizar a importância de estar pronto para a chegada do Filho do Homem. Os discípulos não conseguiram entender quão crucial foi aquele momento e acabaram dormindo. Realmente é difícil entender o que Jesus estava sentindo ao fazer aquela suplicante oração. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a Tua vontade. Aquele que estava ligado ao Pai desde os dias da eternidade agora sentia as terríveis consequências que o pecado traz como resultado. O peso da separação, o ocultamento da face do Pai. As cenas finais do capítulo nos mostram o preço que Jesus estava disposto a pagar para salvar a humanidade. Depois do momento de oração no Gessémane, soldados enviados pelos sacerdotes chegam armados para prender Jesus. Jesus pagou o preço mais alto, sofreu, mas suportou tudo porque Ele ama você, porque Ele ama a mim e você. Ama a Jesus? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto